Gente, nesse sábado, dia 6 de abril, a partir das 10h15 da noite, tem a estreia da terceira temporada do Fábrica de Casamentos. Histórias lindas de amor, você vai se divertir, vai se animar, vai falar de amor, então você vai dormir tranquilo no sábado. Ou quem sabe até sair pra balada depois pra curtir, não é verdade? Contagiado com tanto amor e sentimento. Espero vocês!